Como eu fui bolsista da vida e quando voltei aqui, teve um masterclass com os Spallas da Berlim. Eram os Spallas de violino e os chefes de naipa de viola. Eu falei, nossa, aí estava com dificuldade de achar pessoas para tocar nesse masterclass. Você acredita nisso? Mas assim, não tinha internet, na época era muito difícil divulgar. Falei, lógico, já estou, já estou lá. E as coisas técnicas que eles falavam, pô, nossa, onde vou? Aí é que é legal, né, de você, poxa, valeu de alguma coisa, porque eles elogiavam bastante. Isso eu fiquei muito feliz. E agora eu fico muito feliz que os professores elogiam o trabalho para os meus alunos. Quando eles vão estudar fora do país, que complete a bolsa, eles mandam até e-mail para mim. Contando. Ah, fico feliz. Quem manda são os professores, às vezes eles mandam, nossa, que ótimo trabalho, técnica muito bem estruturada. Eu fico muito realizado, porque foi uma coisa que é na nossa época, eu não sei se você teve dificuldade para conseguir as informações também, né? Sim, era. Era muito difícil de conseguir. Eu falo para o pessoal, eu gostava sempre de escutar. Eu ficava escutando, prestando atenção. E não existia YouTube, cara. Hoje você digita o nome do concerto, tem 30. Como que pode não existir YouTube? Como que a gente vivia? E você tinha que comprar um CD, né, na minha época. Era CD. E aí o CD você tinha que ir na FENAC para comprar. E custava 200 reais. Na Rebouças. É, aqui a gente ia em Campinas, no meu shopping. Ah, tá. Lá em São Paulo era só na Rebouças. Você não achava. Pegava um ônibus e ia até... E quando você comprava, às vezes ele tinha só o primeiro movimento. Não tinha o terceiro. Não tinha o terceiro. Hoje você tem muitas referências. E isso se tornou também uma dificuldade, né? Porque como é muito fácil, às vezes a pessoa precisa entender que, poxa, eu tenho que analisar, eu tenho que ir mais a fundo em cada coisa, né? E isso chega também àquela coisa da questão de estudar também, né?